Ela faz o que as outras não, mas é por DJ 2W que ela vai pro chão, abre e fecha a pé, toca de um jeito bom, bom, gosto de fuder com ela, porque ela tem um tom de ver. Ela faz o que as outras não, mas é por DJ 2W que ela tem um tom de ver. Ela faz o que as outras não, mas é por DJ 2W que ela vai pro chão, abre e fecha a pé, toca de um jeito bom, bom, gosto de fuder com ela, porque ela tem um tom de ver. Que é da sentadão, bota a chave e tira a roupa, vai ser botadão, desculpa o cadão, mas nada de romance, eu não sigo pra isso não. Que hoje vai ser bota, bota com ela no meu chão. Que hoje vai ser bota, bota com ela no meu chão. Que hoje vai ser bota, bota com ela no meu chão. Que hoje vai ser bota, bota com ela no meu chão. Cavalgando de quatro Toma a tapa na rave Vem só botar LK, é o Breno, é o Pedrinho Segura As meninas do Tiktok Que o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começando a flexionar Vai devagar, vai novinha do time Se você vem em mim, incendei No movimento, mantém Cavalgando de quatro Toma a tapa na rave Vem de lá de em sol botar Se você vem em mim, incendei No movimento, mantém Cavalgando de quatro Toma a tapa na rave Vem de lá de em sol botar Vem de lá de em sol botar That's how you f***ing spell friends F-R-I-E-N-D-S Get that shit inside your head No, no F-R-I-E-N-D-S We're just friends F-R-I-E-N-D-S You've had it like six to me I don't know what you Keep saying Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou P-R-I-E-N-D-S Yeah, but you're not The only time I feel safe You show the lights that stop me Turn to stone You shine when I'm in love And so I tell myself that I'll be strong But dreaming when they're gone De rolé na city, ela se incomoda com meu jet lag Dropa mais um whisky, eu fico nos combos de água, lag Veio no apetite, sorte que eu já tinha dado rec De rolé na city, ela se incomoda com meu jet lag Dropa mais um whisky, eu fico nos combos de água, lag Veio no apetite, sorte que eu já tinha dado rec Pra fazer o Gil aqui Nós pega, taca dentro Depois só deixa vir Mas um CPF que o pai vai assumir Bim gostoso pra fazer o Gil aqui Bota e 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 bota Deixa eu comer Invista e respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto E vê se me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Prezi no suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro Joga pro outro, fica de quatro, joga pro outro Sai da frente, é o trem Fica de quatro, ai, vai de quatro, ai, vai de quatro Sinceramente, do útero para vocês Feliz ano novo! Feliz ano novo! Se liga, estou nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem 15 anos, só vai só nos envolvidos Dá bagunha pra essa vida Ela não aceitou em polícia Adolescente, ela pode saber A família tá na hora O orgulho tá no dia, já tá na hora de toda hora A mãe dela avisou, mas ela tá na hora de toda hora Vai te dar uma massa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldoce Malada, gostosa Vai sentar participant de 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 Eu213 Plá!!! Plá! 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 Obrigado.